A grande escada, ou você acha que vai ficar mais ou menos por ali sempre? Tudo bem que ele jogou muito ontem, mas você acha que ele vai manter esse nível de atuação o Brasileirão todo, a Libertadores toda, por exemplo? Bem, primeiro que o Marcelo joga... Ele é um craque, né, cara? Como eu falei do Leandro aí no início da... O Marcelo, ele é um craque na lateral esquerda. Você pode... É um Ronaldinho jogando de lateral esquerda. Agora, potencializou o trabalho que ele fez ontem com o sistema que o Diniz, a forma como o Diniz trabalha. Com certeza, facilitou muito, porque ele não precisou correr tanto. Ele estava sempre muito bem posicionado, muitas vezes sendo coberto por um outro jogador, fazendo a cobertura dele, mas com toda a liberdade, tanto de ir por fora como ir por dentro. E o Fluminense tem um jogo apoiado. É um jogo, realmente, um futebol muito apoiado. O Fluminense, ele sempre procura... Já joguei algumas vezes contra o Diniz, seja do lado esquerdo ou do lado direito, fazia uma superioridade numérica. Trabalha essa bola com infiltrações e cruzamento para trás. O Fluminense faz muito. E o Marcelo caiu perfeitamente nisso. Mas a jogada que ele fez, tu vê que o cara é diferenciado. O gol que ele fez realmente é de craque. E esperaram ele no momento certo, colocar ele exatamente no momento certo, no momento que ele estava já melhor fisicamente. Ele teve que fazer um trabalho, treinar, porque ele já vinha há algum tempo sem jogar. Mas, com certeza, o que facilitou bastante para ele, além de todo o potencial dele, foi a forma do Diniz trabalhar. Porque talvez se ele precisasse, por exemplo, fazer alguns tiros que normalmente alguns laterais precisam fazer da forma de jogar de outras equipes, talvez não desse certo. Mas com o Fluminense, com certeza, potencializou a qualidade do Marcelo. E ainda tem um lance que... Aí até defensivamente falando, Everton Cebolinha vai partir para a sala do Marcelo, ele já faz logo a falta. É um cara que viu que não ia dar para chegar na corrida, mas foi na experiência, né? E é um jogador que, assim, eu queria entender mesmo até onde ele pode chegar com essa camisa do Fluminense, porque ele joga muita bola. Joga muito, joga muito. A gente falou isso do Nenê, por exemplo. O Nenê está com 41 anos, o Marcelo está com 35, por aí, 36, mais ou menos por aí. Mas, assim, tudo vai depender dele, né? E eu acho que da forma como o Fluminense tem jogado hoje esse jogo apoiado mesmo, fazendo sempre superioridade aonde a bola está, facilita muito a forma do Marcelo jogar. Agora, é o cuidado que ele vai ter que ter com o corpo dele, porque, assim, bola ele tem. Futebol ele tem. Ele é extremamente inteligente. Um jogador que tira um coelho da cartola com tanta facilidade como aconteceu no gol de ontem. O Marcelo faz 35 esse ano, ele é de 88. E chegou a trabalhar com você na seleção no ciclo de 2010, né? Ele não vai à Copa. Ele não foi porque ele machucou. Ele ficou um bom período naquele período machucado. O Dunga também estava priorizando um jogador que tivesse um equilíbrio, vamos dizer assim, na parte defensiva e ofensiva. A gente sempre viu o Marcelo como um jogador muito mais ofensivo que defensivamente. Um jogador que não foi, assim, não era o exímio marcador, mas é um jogador com muita qualidade ofensiva, mas ele teve um período machucado também. E por que o Marcelo nunca... E não foi só durante a Era Dunga, mas o Marcelo nunca conseguiu ser o Marcelo do Real Madrid na seleção brasileira. Por quê? Difícil de falar. É difícil porque no clube você tem tempo, você conhece os jogadores muito mais, você... Quer dizer, você está ali, a tua vida é ali, né? E na seleção brasileira, apesar de você trazer grandes jogadores de cada time, você tem muito pouco tempo e você tem que ser extremamente bom naquele momento. Eu lembro que quando eram amistosos, eram dois jogos. Quando era eliminatória, também eram dois jogos. Então você tem que ir muito bem naqueles momentos. E tinha alguns outros laterais também que estavam muito bem. O próprio Gilberto. Então é difícil falar por que o jogador não vai tão bem como vai no seu time. Eu creio que é mais... Por se sentir mais à vontade, com mais liberdade e por conhecer melhor os seus companheiros. Qual é a bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto!